Nem socialismo, nem capitalismo. O grande vencedor global é o estatismo. Esse antagonismo, aliás fictício, não faz mais nenhum sentido no mundo onde todas as barreiras foram borradas. Zygmunt Bauman definiu a sociedade atual como uma sociedade líquida em seus relacionamentos, ou seja, sem uma forma definida. Até que ponto essa constatação também atinge o campo político? Até que ponto o socialismo atual ainda é o mesmo pregado pelos comunistas do início do século XX? Até que ponto o capitalismo dos principais players do cenário mundial ainda pode ser considerado como um padrão para mercados livres? Contudo, em qualquer roda de conversa sobre política, tudo o que se ouve é o velho embate entre capitalismo e socialismo, enquanto os encantados sósas de última geração entoam os velhos mantras de desigualdade social e injustiças cometidas contra minorias pelo malvado capitalismo, os bravos direitistas resistem enrolados na bandeira brasileira, afirmando as virtudes do sistema capitalista e como a democracia salvou e ainda salva o mundo da tirania. Para ambos, fica a mesma questão. Será? Ah, recentemente, o podcast Inteligência Limitada trouxe um interessante debate entre dois adversários nesses campos ideológicos opostos, Renata Barreto, defendendo o capitalismo, e Elias Jabur, defendendo a teoria socialista. Como acontece em todo debate, ninguém se sagrou vencedor, mas a verdade sempre se é derrotada, pois ela foge do terreno da simples oposição verbal e defesa ideológica. Essa cantilena ainda é soprada em nossos olhos, para que não vejamos o real vencedor desse jogo sujo. O estatismo venceu e prosperou no mundo todo, enquanto as pessoas se distraíam com o pensamento dualista capitalizado por direita e esquerda, iscas artificiais produzidas para causar o efeito de hipnose em massa, a fim de atrair o cardomifamento por ideologias, ou seja, os trouxas. No topo da pirâmide, o jogo é completamente outro. Como já afirmou o filósofo espanhol Ortega y Gasset, direita e esquerda são apenas duas das infinitas formas que o homem pode escolher para ser um imbecil. São formas de hemiplegia cerebral, ou seja, uma condição que faz você usar somente um lado do cérebro e processar uma única versão dos fatos. Para entender por que deveríamos abandonar tais discussões inúteis e terminologias atrasadas, que só nos afastam do verdadeiro cerne da questão, para entender melhor a dinâmica do cenário atual, precisamos voltar um pouco no tempo, num período mais próximo aos dias atuais. Com o colapso da União Soviética em 1991, todos estavam seguros de que o chamado capitalismo havia se tornado o grande vencedor do embate entre os sistemas políticos e econômicos, travados ao longo do século XX, e isso era muito evidente para qualquer um. O que ainda não estava evidente à época era a ascensão da China a um lugar proeminente no cenário global, política e economicamente. Com Dan Xiaoping, a China se recria e propõe um novo paradigma a ser enfrentado pelas nações ditas democráticas do Ocidente, o capitalismo de Estado ou socialismo de mercado chinês. Ao ascender pacificamente e sem aventuras militares, apesar do maciço investimento na área, a China se impôs integrando-se ao mercado mundial e cooperando diplomaticamente até certo ponto com a ONU e G7 e participando de organizações internacionais para buscar estabelecer-se como influência política. Como se diz por aqui, no sapatinho, os chineses ganharam espaço e relevância, ano após ano, com solidez e disciplina, para fazer negócios e mostrar ao mundo que estavam aptos a entrar no jogo geopolítico. Não como Bully, um valentão que faz bravatas como sua paródia norte-coreana, mas como pretendente a um lugar de superpotência. A China não seria mais menosprezada como o patinho feio das nações. O que salvou a China do ostracismo em que caiu a União Soviética? A abertura de sua economia ao capitalismo de mercado, feito com disciplina oriental. Você até pode dizer que essa mesma abertura foi o que fez a União Soviética ruir por dentro. Mas a pergunta que permanece é, por que o mesmo não aconteceu a China? Embora haja muitos fatores que podem ser elencados como causas em potencial, poderíamos apostar num único fator étnico e cultural crucial, a patológica inclinação russa à corrupção. Não há sistema que resista a doses cavalares de corrupção regada a milhares de litros de vodka. Em contrapartida, o Ocidente vive a encruzilhada da sua democracia e os extertores dos livres mercados, com governos cada vez mais intervencionistas, com suas teorias derivadas da teoria macroeconômica, e fórmulas que estimulam o aumento da base monetária e manipulação de juros e crédito. Apesar do apelo à liberdade econômica, os estados ocidentais estão longe de um laissez-faire genuíno, aproximando-se mais de um capitalismo de Estado, visto que Estados Unidos e França, para citar dois exemplos, são extremamente protecionistas com setores de suas indústrias. Essas medidas foram tomadas até mesmo para tentar desacelerar o grande impulso chinês, como ficou evidente na guerra fiscal e comercial iniciada em 2018 pelo então presidente Trump, impondo várias sanções a importações da China. Isso significa fogo combatendo fogo, ou seja, só um Estado gigante pode combater outro Estado gigantesco. A guerra comercial é apenas um dos aspectos considerados no quadro todo, porém, podemos dizer que a ação de organizações como OMC e OCDE não existe para promover o livre comércio entre indivíduos, mas, na verdade, para produzir políticas centralizadas em ações estatais e acordos comerciais entre os Estados nacionais. Em paralelo a isso, vemos em todas as nações ditas livres do mundo ocidental a infiltração cada vez maior de ideias e movimentos coletivistas, que tentam se impor por adesão social, na forma de movimentos populares ou por imposição judicial. Em todo caso, o resultado é o mesmo, aumento do coletivismo e diminuição do poder individual. O indivíduo comum que não quer ser imprensado contra a grade por uma manada se vê hoje obrigado a participar também da vida pública, aderindo ele mesmo a algum tipo de movimento na direção contrária, e isso aumenta a temperatura do caldeirão social numa nova versão da luta de classes. De toda forma, as políticas progressistas, originadas da cartilha do socialismo fabiano, vieram para ficar. Podemos dizer que há uma socialização crescente e ininterrupta da sociedade ocidental, e que esse viés não apresenta tendências de queda. Assim, podemos afirmar que os sistemas político-econômicos do mundo contemporâneo não são homogêneos em si, ou puros em suas formas. Eles apresentam, hoje de modo mais flagrante que nunca, hibridizações importantes. Há muito capitalismo mesmo em sociedades socialistas como a China, e muito socialismo em sociedades capitalistas como a nossa. O capitalismo como sistema econômico realmente venceu, porque produz a riqueza e o dinamismo necessários para que a sociedade cresça, e isso até mesmo os socialistas mais empedernidos entenderam. Por outro lado, o socialismo ainda vive e se fortalece dentro das sociedades, por um crescente apelo da opinião pública por pautas sociais progressistas e intervencionismo estatal. O debate político geralmente só serve para desviar a atenção do fato do nosso século, o aumento do Estado em todas as áreas e direções. Não importa a orientação decente, o Estado é sempre nocivo à menor minoria que existe. Eu, você. O real debate nunca deveria se concentrar em capitalismo ou socialismo. O debate deveria girar em torno do que Sir Karl Popper definiu como sociedade aberta e sociedade fechada, porque esses termos evidenciam o quanto o Estado atua dentro da sociedade e quais filosofias estão produzindo ações concretas nas mais diversas áreas. Assim, podemos ver claramente que o único vencedor dessa guerra maniqueísta pelos corações e mentes dos homens no mundo todo foi o Estado, que se tornou ainda mais leviatã, ainda mais voraz, ainda mais grandiloquente com suas presas equipadas, não só com suas leis de burocracia, mas também com as mais altas tecnologias, que aumentam sua eficiência para detectar e neutralizar ameaças que nascem em seu seio. Uma sociedade realmente aberta deve se caracterizar por políticas e iniciativas que garantam a manutenção do poder estatal num nível controlável, baixa ou nenhuma intervenção positiva no mercado e que os poderes constituídos, especialmente o judiciário, possam um olhar especial sobre as liberdades individuais. Contudo, o que se pode observar é justamente o contrário, com aumento de medidas coletivizantes e a judicialização dos direitos em face da atuação de minorias organizadas e expansão de uma mentalidade progressista em relação à interpretação das leis por parte das escolas de direito. A letra da lei é de pouca importância em relação à interpretação atual do magistrado, o qual interpretará o que foi escrito numa ótica atualizada aos novos tempos, e é isso que produz o tão comentado ativismo judicial dos nossos dias. Não há, por certo, nenhum movimento influente no Ocidente com vistas à diminuição do alcance do poder estatal. Muito pelo contrário, porque em termos geopolíticos, isso seria ceder terreno no palco mundial a nações historicamente estatizantes como Rússia e China, assim como já foi em todo o século XX. Os Estados sempre procuram se fortalecer aumentando impostos, a base monetária e a mobilização militar, consequentemente aumentando a concentração do poder social no Estado. Como bem aponta Albert Nock em Nosso inimigo, o Estado, os Estados atuam de forma a transformar cada contingência pelo caminho numa forma de extrair poder das sociedades. Foi assim durante toda a Guerra Fria e depois com a ascensão do terrorismo como ameaça global, o que levou a uma nova investida internacional por iniciativas que aumentassem a segurança dos países em relação à ação de grupos terroristas internacionais, como a Al-Qaeda. A última pandemia também serviu para o mesmo propósito. E podemos ter um vislumbre de que nossos Estados de bem-estar social, muito parecidos em essência à sociedade retratada em admirável mundo novo, uma sociedade baseada em felicidade artificial instantânea e ética utilitária coletiva, podem se transformar de modo quase automático numa sociedade fechada do tipo exibido em 1984, onde toda a maquiagem neoliberal é desfeita e a ilusão da liberdade é esmagada pelo peso de um coturno, quando o Estado mostra a sua verdadeira face. Essa corrida rumo a Estados cada vez maiores, onde o indivíduo é tragado, moído e usado como óleo para a máquina estatal só acelera quando vemos os arroubos imperialistas de Putin serem prontamente respondidos com mais medidas internacionais de apoio militar e econômico para a Ucrânia. Não porque ela seja importante ou porque isso é justo, mas unicamente porque, sobre o tabuleiro da geopolítica global, deixar que essa cartilha volte a imperar resultaria num desequilíbrio da balança do poder em que Estados Unidos e China são os principais atores atuais. Como a eventual derrocada da Rússia, ambos seriam beneficiados com porções maiores de poder estratégico e influência, tanto no leste quanto na porção ocidental da Europa, o que se resume novamente em aumento do poder estatal e luta por hegemonia. Por tudo isso, vemos que os desafios que estão à frente não se resumem a batalhas ideológicas fictícias entre socialismo e capitalismo. Mas qual versão da sociedade vai emergir desse cenário? Não precisamos ser clarividentes para entender que o quadro exposto não fornece substrato para o surgimento de uma sociedade mais aberta no mundo todo, ainda que algumas iniciativas tímidas, como o Bitcoin, possam apontar para o contrário. Não. Não haverá um grande ancapistão mundial para a revolta de muitos que estão assistindo a este vídeo. A ideia de Estado está muito longe de murchar e secar como a erva daninha que é. O que parece mais provável, e já está acontecendo, é o surgimento cada vez maior de bolhas libertárias dentro desse sistema. Essas bolhas vão atuar como válvulas de escape para aqueles que, paulatinamente, despertarem da barriga do monstro Leviatã. Com o surgimento efetivo de uma web 3.0 e do aumento do poder individual sobre os próprios dados e acesso a redes de tecnologias P2P e blockchain, a saída que podemos encontrar dentro de uma sociedade fechada é o surgimento de uma cripto-sociedade, onde os valores da sociedade aberta, da verdadeira democracia e da liberdade possam ser mantidos, nutridos e guardados para a ocasião em que realmente possam ser implantados no mundo de modo concreto e efetivo. Nem socialismo, nem capitalismo. O real inimigo é o estatismo e os governos mundiais com suas organizações obscuras. Contra nós, o povo em geral, os representantes das elites como Klaus Schwab e Larry Fink e seus fantoches à frente dos governos, correm contra o relógio para dar a esse monstro sua forma final, a evolução definitiva desse Pokémon do mal. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Aldo Vieira, Baby Yoda e Leandro Brito. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Torne-se membro do L de Liberdade. Clique em Seja Membro para conhecer os benefícios. Até o próximo vídeo!